E aí minha rapaziada, voltemos com tudo aí, com o nosso vlog mano, depois de 4 meses aí, sem postar nenhum vídeo aqui ó, dos gêmeos né, voltamos aí pra gravar novamente aí os nossos vlogs aí, beleza? Sabe por que que eu não tava gravando o vlog? Porque a família tava longe né, tava no Maranhão e não tinha como a gente gravar né, por isso eu fiz os últimos vídeos aí, tutoriais aí ensinando como editar vídeo, pelo Camp Coach e alguns outros mais aí, mas agora estamos voltando aí, com tudo aí, com nossos vlogs diários aí, beleza? Estamos em processamento de mudança e mais uma vez, a gente acabou de mudar né, de novo tem outro dia que eles chegaram e a gente tá nesse processo aí, que ainda tá bagunçada, arrumou uma casa aí em última hora né, que a mulher queria vir e eu adiando né, adiando pra ela não vir, porque eu ainda tava sem arrumar a casa e graças a Deus arrumei uma aí em cima da hora e estamos aqui né, ainda falta ainda muita coisa, trouxemos um essencial pera rapaz, ó aqui ó, dá uma louva rapaziada trouxemos um essencial, que é fogão, geladeira né a televisão ainda, tenho que comprar a televisão, que eu não comprei mas a gente vai, vou filmar tudo aí pra vocês, entende? vou filmar tudo aí agora, que nós estamos forte de novo aí nos vlogs e eu vou começar a filmar tudinho bacaninha tudo de nossos, dos gêmeos que eles fazem, que ela pronta né já tão falando, já tão com dois anos aí né e dois meses agora acabaram de jantar os dois ó, acabaram de jantar e agora é fazer o que? assistir galinha pitadinha e é isso aí rapaziada aguardem mais vídeos aí de vlogs que nós estamos com tudo se inscrevam no canal ative o sininho de notificações aí pra tá recebendo todos os nossos vídeos, beleza? tamo junto e é nóis tchau